Olá, bem-vindos ao vídeo de apresentação desse projeto que vai ser o curso de design de CPUs, estão projetando CPUs. Então aqui eu estou estudando como projetar uma CPU do zero, ou seja, todos os detalhes, não em eletrônica, isso aqui não é um curso de eletrônica, e sim um curso para explicar um pouco do funcionamento do computador, como ele funciona, todos os aspectos, principalmente para estudantes de computação. Então, mesmo que você não seja um estudante de computação, mas seja curioso e tal, é importante saber um pouquinho de alguns conceitos que eu vou falar aqui, mas não se preocupe, é um curso bem introdutório, aqui eu vou só falar um pouquinho sobre todos os aspectos, desde os básicos até os mais específicos, e com isso ir mostrando como é que funciona o reloginho, a máquina, as engrenagens que é o nosso computador, a nossa calculadora parruda com esteroides. Então, se você chegou aqui nesse vídeo e quer continuar ouvindo outros vídeos aqui, consultando aqui o canal e também vendo os outros vídeos aqui, as outras aulas desse curso, então dá aquele joinha, então inscreva lá no meu canal, dá aquele joinha, aquele like, e continue aqui para novas aventuras, novos desafios em computação. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!